Música Olhando assim, parece apenas a tal da coxinha de frango que muita gente adora. Mas não é não, tá? Essa aí, na verdade, é a versão vegana da coxinha tradicional. Hoje nós vamos ensinar você, que não é lá muito fã de carne, a fazer essa receita bastante curiosa, tá? Eu tô aqui com a Luzelina, que é cozinheira há oito anos e especialista em bife infantil. Ela tava me contando que foi justamente fazendo os salgados tradicionais que ela percebeu que muita gente não comia carne e aí ela precisava buscar um diferencial. Foi isso, né, Luzelina? Foi, foi isso. A gente fazendo eventos tradicionais, com salgadinhos tradicionais, tinha aquela grande procura dos salgadinhos sem carne, que é o famoso vegetariano. Aí a gente resolveu pesquisar, resolveu estudar e fazer a coxinha de jaca, que teve uma grande aceitação. Agora, você falou que estudou muito sobre a tal da carne da jaca e eu fiquei curiosa, porque não fica aquele gosto forte de jaca? Como é que fica esse salgadinho com a jaca? Não, não fica. Não fica pelo fato da jaca, a gente trabalha com ela verde. Então ela já não tem aquele cheiro da fruta quando tá madura. Então a carne, ela fica uma carne com sabor neutro, parecido com frango. E aí, ou seja, com sabor neutro significa que vai pegar mais o tempero que a gente escolher? Isso, vai pegar o tempero que você escolher. Então vamos lá, que eu tô curiosa pra experimentar logo. Falando nisso, vamos então aos ingredientes antes de começar. Pra fazer a massa, você vai precisar de 1 litro de água, 500 gramas de farinha de trigo, 2 tabletes de caldo de galinha, 1 colher de margarina, 2 colheres de açúcar, 1 de sal e 1 pitada de pimenta do reino. Pode colocar tudo junto num potinho, tá? Já pra fazer o recheio, você vai usar a carne de jaca, cebola, alho amassado, óleo, colorau, pimenta de cheiro e cheiro verde, que também podem ficar misturados. Tudo separadinho? Vamos pra prática. Misture na água o caldo de galinha, a manteiga, o açúcar, o sal e a pimenta do reino. Quando começar a levantar a fervura, jogue a farinha de trigo. Luzelina, eu tô vendo que você tá mexendo aí, eu quero saber qual que é o ponto. Quando é que eu vou saber que finalmente essa massa vai tá pronta? O ponto é bem simples, a gente vai mexendo ela pra cozinhar, né, por completo e quando ela começa a desgrudar da panela, como tá aqui, ó, você vira ela, ela desgruda da panela, ó. É porque ela já tá... Quando começar a desgrudar, então, ali do fundo. Isso, do fundo da panela, olha, só de você virar ela, você vê que ela não gruda mais na panela, ó. Ela já tá cozida. E essa, a massa já tá pronta. E aí, nesse momento, desligue o fogo. Agora que a gente viu que ela chegou no ponto, a gente vai esperar esfriar, né? Isso. Como é que vai ser isso? A gente vai retirar da panela e levar... Ali no balcão mesmo. O balcão de mármore aqui, que ele é bem gelado, já ajuda muito. Tem que esperar esfriar, viu, gente? Tem que esperar esfriar até... Porque ela tá bem quente. Até pelo manuseio, né, pra gente tá podendo fazer. Quanto tempo, mais ou menos, até esfriar? É uns 20 minutinhos. Depende também a quantidade de massa, porque você vai abrindo ela, ó. Olha a textura dela. Você vai abrindo. E eu posso abrir ela assim com o quê? O que que é isso? Essa é uma espátula, mas você pode pegar uma colher também. Não tem problema, o que você achar melhor. Aí, ó, você vai abrindo e vai virando ela, ó. Olha o truque da Luzelina. Ó, porque se você deixar ela no balcão sem virar, ela soa, ó. E não pode soar no caso. Ó. Aí você abre novamente e vai... E assim ela vai esfriando. E assim ela vai esfriando. Ó, a textura. Ai, posso tentar? Tem que pôr força, né? E ela tá bem macia. Ó. Tá contratada. Tô fazendo direitinho, Luzelina? Tá, tá contratada já. Já achei mais uma pra me ajudar. Gostei? Massa pronta, vamos pro recheio. Agora a gente vai cozinhar a jaca. Ela tá verde com a casca. A gente coloca na panela com água. Detalhe, a carne precisa ser cozida por 30 minutos, mas na panela de pressão, viu? Depois que a gente retira ali a carne da panela de pressão, ela vai ficar assim, como vocês estão vendo. Ela tá bem molinha, né, Luzelina? Tá, tá bem molinha. Aí agora a gente vai retirar a casca da jaca e aproveitar só as fibras. Então vamos lá. Esse aqui a gente não usa, que é aquelas frutinhas que a gente come, né? Aí você vem com a faca de serra e pega aqui, ó. Ó, esses você retira. E essas fibras é a carne da jaca. É essa que vai virar a famosa coxinha de carne de jaca. Pra fazer o recheio, volte para o fogão. Coloque o óleo e a cebola na panela. Deixe refogar um pouco. Na sequência, acrescente o alho, o sal e um pouquinho do colorau. E então, finalmente, a carne de jaca. O ponto dela é quando você vê que ela tá bem desfiadinha, ó. Ela tá bem desfiadinha e você tenta ao máximo secar a água dela. Por ser coxinha, né? Então a gente tenta ao máximo deixar ela mais sequinha, ó. Tudo que a gente precisa pra fazer a coxinha de jaca tá aqui, né? Isso, Luzelina? Tá aqui. Temos a massa que já esfriou e também temos a carne de jaca que tá aqui devidamente preparada. Eu não vou mentir pra vocês, não, tá? O cheiro tá muito bom, Luzelina. É isso mesmo? É isso mesmo. Olha, gente, nem parece que é jaca, tá? Bom, agora a gente vai literalmente pôr a mão na massa, é isso? Vamos lá. Depois de montar as coxinhas, é hora de empaná-las. Pra isso, use farinha de rosca. Agora, na hora do empanamento, eu vou pegar as coxinhas, que já tá pronta aqui, vou passar elas na água e em seguida na farinha de rosca. Feito isso, as coxinhas estão prontas pra serem fritadas. Finalmente, ela tá pronta. A famosa coxinha de jaca. Eu confesso que tô curiosa e também com água na boca. É gostosa mesmo, Luzelina? É gostosa. Bom, olha, gente, bonita tá. Agora vamos ver se realmente tá gostosa, porque o cheiro também tá muito bom. Com licença, vamos deixar de conversa, porque eu vou experimentar. Luzelina, com licença, hein? Bom, posso pôr aqui nesse molhinho? Pode. É boa mesmo. É muito boa. E olha só, porque ela tem aqui dentro o recheio, parece muito frango. Não parece que é jaca. Não. A aparência é bem, ó, é bem parecida com frango. Bem parecida com frango e é gostosa. Vale a pena, assim. Eu que sou fã de coxinha, eu realmente aprovei essa aqui de jaca. É diferente, o sabor é muito gostoso. Você nem vai lembrar que é jaca. Eu que sou fã de coxinha, 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 eu